O Guga conviveu oito anos com o pai, né? Então eu vi o quanto que esse pai sempre estava presente na cabecinha dele. O pai propunha muito no nosso dia a dia. Eu olhava meu pai praticando todos aqueles esportes e aí eu queria ir para as quadras também para tentar fazer as mesmas coisas. Mas para os filhos ele queria desenvolver o tênis. O meu pai teve um ataque cardíaco dentro de uma quadra e a minha mãe naquele dia nos pegou em casa, nos recebeu. E ela falou, não, vamos dormir todos juntos. E botou todo mundo na cama e a partir do dia seguinte a gente continuou andando para frente. Mas sempre buscando esse movimento que também foi ensinado pelo pai, né? De buscar o próximo ponto, a próxima bola. E... 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 E...